Senhoras e senhores, senhores e senhoras, estamos aí, dia 3, né, ou dia 1 de MK Tuvis, começou! Heroic vs G2, a Heroic vem de Teses, Nikodô, Sushi, KY, Sun e L Nerds! Ei! E a G2 do Apocão vem de Nexa, Hunter, Hulk, Sinico e ele, Monezi! Ei! Ei! O campeão chegou! Agora que não tem fúria, o campeão chegou! Bom dia aí, galera! Bom dia! Qual o tempo aí? 1,18? 17? 16? 16? Então, beleza! Vou pausar e soltar! É, Apocão, agora começa aí o campeonato, velho! Agora o bicho vai pegar, aparentemente, né? Toma, Marreco! 1 de HP aí, não caiu com o Sun! E aí, Nico, hein? Nico, 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 Nico! Já vem aí, já começou quente aí, 3 kills pra ele! Aí, velho! 3 kills e a G2 que começou a jogar overpass, né? É um mapa que a G2 não jogou durante muito tempo, jogou na Blast, né? Esse ano, mas uma mudança pra esse ano, né? Um time que tenta colocar um mapa diferente no seu map pool pra ver se consegue ficar mais competitiva, né? Ó, eu tô em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Beleza, Gal! Ah, Apocão, velho! Hoje tem muita coisa, velho! Daqui a pouquinho aí, ó! É, tem muita coisa! Hoje tem, como todos os dias, né? G2, Herói! É, mas hoje tem o jogo das 18 é God, velho! Mas ontem também teve, antes de ontem, velho! Tá tendo todo dia, velho, tá? Ah, sim! Na verdade, aqui é um Katowice humilde, o jogo dos aspirantes, né? Pra preliminar pro jogo aí das 18 horas, velho! Sim! Um jogo de abertura, toma! Ai, galera! Eita! Ué, tá bom, amor! Você tá numa correria da hora, mas eu digo é que hoje o jogo das 18 horas é um jogo, mano! É, esse MBR Imperial vai ser, velho! A Toviski me desculpe, mas é bom a Vitality Aense terminar rapidão, que eles têm pra terminar, velho! Fica tranquilo, eles vão terminar rapidão! O problema é a nave Spirit atrasar, né? Mas aí é meio de meia! Hoje temos aí, né, nave... Esse primeiro jogo aí, né, G2, Herói, que junto tá rolando Falcons e Eternal Fire, que começou lá! Eternal Fire 1 de TR na Vertigo, Falcons 0! E aí depois a gente tem, né, Phase e Rebels, mas a gente vai assistir mesmo é Nave Spirit! E depois tem Complex e Apex, mas a gente vai assistir mesmo é Vitality Aense! Hoje eu nem abri votação, Pocão! Hoje tá... A regra é clara, velho! G2, Herói, que... É, obrigado! Nave Spirit, Vitality Aense, velho! Não tem nem o que... E aí depois, 18 horas, né, a gente vai ter aí MIBR Imperial e depois W7M e no EVC, tá? Legal, velho, legal! Então hoje aí tem bastante coisa, velho! E aí, cara, vai não ter, a galera dá uma trollada forte, porque é impossível que não ganhe, tipo assim, se não ganhar esses jogos é troll e, tipo, nem no troll, tá ligado? Não tem como não ser esses jogos, tá ligado? Não, esse aí eu tô... Tô tranquilo! Tô curioso pra ver esse Herói, né, porque agora começa aí a... Os verdadeiros desafios, né? Herói que conseguiu passar aí... Olha, o KY, um sacoladinho no Nico, velho! Que loucura! Que loucura! Nossa! E aí, 3x0, vem agora o primeiro armário bonito, esse uniforme aí da G2 também tá diferenciado aí, ó, o Tass, que lembrou do garotinho, foi conversar com o garotinho hoje... Nicodôs ali já teclando, né, teclando... Problemas técnicos aí, aparentemente... Aí, a massagenzinha... Alô, alô, Gal, tá me ouvindo aí? Eu tô! Alô, alô! Ah, beleza! Beleza! Alô, alô! Vou fechar as apostas, hein? Quem apostou, apostou! Quem não apostou aí, não aposta mais, hein? Primeiro armado... Temos aí, né, Nicola e Nexa de MP, foda-se, não tem a W... E não tem a W também, cara, a gente tá vendo... É um novo CS, viu, Apocal? Eu tô bem, tô prestando bem atenção, ontem eu tá aqui, a gente tá estudando esse jogo aí, velho, porque a gente vive uma nova era, velho, a era que você vem pro primeiro armado com quatro armas, tá ligado? Não existe mais aquele primeiro armado 4 AK, uma W, 5 AK, tá ligado? É, velho, o cara tá ali, ó, é Eagle... Vá pra cá, velho... É, depende, né? Porque os caras fizeram, velho, forçado e depois fizeram, né, o cara que tava meio heróizão ali... Mas não sei se é o melhor não, velho... Ó lá... Nicola... Nossa, engoliu a flecha aí, o Hunter... Nexa já tá recuando... Você não tava ontem, né, nessa... Você assistiu o jogo da VP ontem? Assisti, eu só não assisti o último mapa Eu tava com vocês o resto E a gente não tava entendendo muito, nerds? 3x2, olha aí, 3x1... Sim, mano, que os caras compraram um round que o Jamie ficou com 3x500, depois o Jamie, porra... Eu não consigo ver isso como velho... 3x1, Apocal, a gente... Decifrou o código VP, velho... Tá... E o código VP consiste... Pega a noção... Tá... No CS não existe mais round armado e round eco, beleza? Beleza... Apenas existe condições de vitória... E você sempre vai estar jogando pra ter uma certa condição de vitória... Legal... Legal... Então é a mesma coisa que a Apex fez com a Fúria, né? É, exatamente... Então, ó... Agora a G2... Você vê que os caras deram uma forçada... Mas aí um cara guarda 1.200... Aí você fala... Porra, mas tu já forçou... Por que que você tá guardando 1.200? Por que que você não tem kit? Porra, você pode... Você tá correndo o risco de ter gastado tudo isso... E não chegar com kit na bomba... Mas ele tem a condição de vitória... E aí no próximo round... A G2 vem com mais... Mesmo que eles percam... No próximo round... O cara compra uma M4... Tá ligado? E um negocinho... Não tem mais o seco... É, o seco pode ser que não tenha mais... Mas aí eu acho que os caras estão guardando pro próximo, né? Porque o próximo round é eco se eles perderem esse forçado... Mas fica olhando... Você vai ver que de repente... Esses mil que o Monezy ou o Nexa guardou... Viram M4 no próximo round... Ruxi... Olha o Ruxi... E aí é 3x1... Ruxi... Alguém tinha que ajudar esse homem... Quase deu bom aqui pra G2... Mas vai ficar um 3x1, velho... Quer dizer... 3x1... E 3x2, né? Aí... 3x2... Aí tá vendo? Nexa agora... 3x100, Apocão... Se ele quiser... Ele dropa uma M4 pra alguém... Sim... Eu sei que você tá achando badaras... Eu sei que você não tá gostando... Mas isso é o futuro, Apocão... Cara, mas eu não tô vendo os time top fazer isso, velho... Eu vejo o Zayu jogar de alpe, tá ligado? Eu vejo o Monezi... Olha lá... O Monezi vai jogar de alpe o próximo armado... Eu não vejo o Nauk... Que é o melhor jogador da PEC... Que jogou 11 alpes seguido contra a Fúria sem alpe... Infelizmente... Seu time tá fora do meta... São times que tá fora do meta... Infelizmente aí... A G2 tá fora do meta... Infelizmente aí... Apocão... A G2 tá totalmente fora do meta... E aí vai sofrer... Vai sofrer... Vai sofrer... Mas, velho... Aí a VP tá no meta e tá fora do campo, pô... Mas aí é que tá, Apocão... Sabe quando você... Trilha um caminho mais difícil... Sim, sim, tá... Pra colher os frutos lá na frente... Tudo bem... Se isso for um meta legal... Isso é free VP, claro... Tá ligado? Então... Você tá começando a ficar bom nisso... Jogar desse jeito leva um tempo... Porque não é só comprar... É como você vai usar o que você comprou... Porque comprar por comprar... Se eu virar e falar assim... Ah, pô... Só compra o M4 agora, Nexa... E dropa na mão do... Do Monesi... E o Monesi compra um Coletion... E cada um joga por si... Isso não é... Agora... Se eles tiverem uma tática pra isso... Começa a ficar interessante, tá ligado? E começa a se adaptar... Pra jogar desse jeito, velho... Você vai ver, velho... Você vê a tendência primeiro aqui, velho... É, isso que eu ia falar... Eu tava pensando nisso... Você vê a tendência primeiro aqui, mas... Cara... No começo... Parece que não faz sentido... Mas não existe um mundo... Que a VT... E o D'Artagnan... E o Jamie... E aqueles cara... Não tem um plano... Tá ligado, velho? Não existe um mundo... Que eles não sabem... O que eles estão fazendo... Apocão... Os cara não dá... Ponto sem nó... Apocão... E é 3x3... Mano... Mano... Mas tipo assim... Eu entendo todo o conceito do que você falou... É God isso aí... Tá ligado? É um pouco que o conceito da Armeroi... Mas... Aplicado de uma forma maior... De você sempre ter condição de vitória... É... Mas velho... Você deixar esse sempre condição de vitória... Pra velho... Jogar... Fazer por exemplo... Como uma Apex... Que o Nau... Que não jogou nenhum round... Eu sou o melhor jogador do time... Com a melhor... Uma das melhores armas do jogo... Eu não sei se é o... Só que aí é que tá... Por exemplo... Por isso que eu falo... Pode ter sido um azar... De eles terem perdido... Sete rounds seguidos... Com condição de vitória... Por isso que ele nunca teve a Alpe... Porque na teoria... Se eles ganhassem um desses rounds... Ele teria a Alpe... Mais ou menos... Tem isso... Porém Apocão... É... Eles... Não são AVP... O Jamie... Independente do que aconteça... Ele saca a peça dele... Velho... Não existe um mundo... Que o Jamie não tá com a Wzinha dele... Apocão... Então... Esse meta AVP... Por mais que tenha condição de vitória... Ali e tal... O Jamie ele guarda pra ter AWP... Ou alguém guarda pra ter AWP... Pra ele... Velho... Esse é o pulo do gato... Agora... Perderam pra Cloud9 ontem? Perderam... 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 Estão fora do campeonato... Estão fora do campeonato... Pode ser que eles estejam melhorando... Pra... Pra alguma hora... Estar melhor e tal... Beleza... Isso aí... Tipo assim... Isso aí eu tô com você também... Faz parte... Também não é toda hora que vai dar tudo certo... Mas... É... Quando você tá criando algo novo... Você precisa de um... De um tempo de adaptação... Velho... Pra entender como se joga... De um jeito que você quer... Monesi... 2x4... Monesi... E aí o Tazis já tá ali meia vida... Tudo na mão dele... Olha o que é isso Tazis... 3x4... Nossa... E aí o Tazis comemora... 4x4... Pro time da G2... 3x4... Pro time do Herói... Que time do Herói... Que aí competitiva pro campo... Tá... Pô... Tá me surpreendendo aí... Velho... Tá... Tá... Não... O time... Velho... É assim... Cara... É... Hoje em dia é muito difícil falar qualquer coisa em campeonato... Né... Mas eu já... Já fiz um bagulho já desde o ano passado... Que eu vou tentar falar... Umas vezes eu acertar... Umas vezes eu errar... Acho muito difícil esse Herói que chegar nos playoffs... Tá ligado? É um dos pra mim menos favoritos desse grupo... Mas... De bicho papão nesse grupo... Só tem a Vitality... Então assim... Essa Herói que ela pode ser competitiva... Contra vários times que estão no grupo... E quem sabe... Velho... Ando num dia bom do Nicodos... Do... É... Sei lá... Os... Né... Outro jogador... Um nerds da vida que joga muito bem... Os caras podem incomodar sim... Velho... E eles... Mano... É... Tem um time que tende a ser um time top 10 também... Velho... É um time forte esse time do Herói... Velho... Mas não acho que é um dos favoritos pra ir pro playoff... Na minha opinião... Velho... É... Não... Tô com você também... Velho... Agora... Você viu o Monezy com alto... Velho... 3 kills no primeiro round... Velho... Não... Tô contigo... Eu acho que vai chegar... O VP vai começar uma parada... Que ele mesmo vai chegar num ponto... Talvez que vire o 100%... Sabe? De a gente talvez não ver o que a gente viu ontem... Cara... Os caras forçar o round inteiro... E o Jamie guardar 3.500... E no outro round o Jamie ter alto... E os caras ter eagle, velho... É isso... Eu não entendi muito... Tá ligado, velho... Eu acho que só ali eles podiam... É... É... A gente não era pra ele estar, velho... Saca? Então pode ser que ontem deu errado... E não funcionou... Mas contra a maioria dos times que a VP vai jogar... Funciona, velho... Talvez não seja o suficiente... Pra eles serem campeão ainda, né? 4x4... Até que uma hora seja, né? É... De atenção ainda... O que mais... Pra mim é um exemplo... God, assim, né? Que a gente fica nas comparações... Pô... Essa herói... A herói que veio... Do... Do play-in, né? Teve resultados aí... Bacana, né? Conseguiu passar aí... Inclusive venceu o da Astralis... Que era o seu... Adversário... Seu arqui-rival... Opa! Monezi... Que bonito, Monezi... Nossa! Nossa! 3x3... Bombe A... É da herói de C4 plantada? 2x1... Tudo na mão do Nicodos... Tudo na mão do Nicodos... Tudo na mão do Nicodos... Beleza! E tá lá... A G2 não é um grande parâmetro hoje, tá? Apesar de eu fazer essa brincadeira... Gosto da G2... A G2 é um time ali... Que tá... Temendo esse bolo top 10... Brigando pra ser considerado um top 5... Vai, talvez... Seja, né? Um top 5... Talvez não... Acho que fica na discussão... Mas, velho... A G2 não sendo parâmetro... Olha a diferença que faz o Monezi ter AWP, velho! Faz, pô! Cê tá ligado? A condição de vitória da G2... Sem o Monezi de AWP... Gal, pra mim... Cai drasticamente, velho! E logo você, cara... Logo você... Que sempre teve essa parada de... Mano, pra que ficar comprando... E não ter o armado pulso... Cê tá sendo... Infectado por essa AWP magra... Mas a Pocão... A Pocão... Eu não tô falando que tá certo... Eu tô falando só que é o novo meta, velho! É o novo meta! Entendi! É o novo... É apenas o novo meta! Eu não tô falando que tem que fazer... Que é bom ou é ruim... Vamos entender melhor... É... Eu vou ter que pesquisar melhor... Porque... É o novo meta, velho! É o que a gente vai ver mais vezes, né? É... Isso faz sentido... Porque a gente já viu da Apex também... Contra a Fúria... Foi totalmente isso, velho! É... Olha aí... A entradinha aqui... Se você falar... Pô, Gal, você jogaria assim? Eu não sei... Eu acho que não, velho... Mas é... Você precisa pelo menos entender... Que isso tá rolando... Pra você não ser surpreendido, velho! E olha o herói que aí, ó... Chegou! Chegou! Chegou, velho! Cinco a quatro... E aí, o que eu acho mais interessante... É esse rolê assim, ó... Por exemplo, você fala... Pô... Hoje você tem times que estão... Uma Cloud9... É top 8 do mundo... É legal, tá ligado? Mas eu acho que... Pra... Pro investimento da Cloud9... Esse top 8... Sem ter muita chance de brigar por título... É... É magro... Uma G2... Ela hoje... Ela tá top 6 do mundo? Tá... Mas eu acho que... Se você tem Nico e Monezy no seu time... E não tá brigando direto por título... Mano... Tá faltando alguma coisa... Tá ligado? Justo! E aí... O que que esses times têm em comum, Apocão? Se você for olhar... Uma Heroic... Cara... Eu duvido que tenha alguém... Sã consciência do chat... Que acha que essa Heroic... Tem mais talento e jogador... Do que a Fúria... Eu duvido... Tá ligado, velho? Que se você pegar... Player por player... Você vai olhar e falar assim... Caramba, velho... Eu sou mais... Esse time da Heroic... Do que o time da Fúria... Tá ligado, velho? Eu duvido... Duvido... Você pode falar de meme... Você pode falar pelo momento do time... Você pode falar porque você tá chateado... Mas eu duvido... Que você vai virar e falar assim... Pô... Jogador por jogador... Nicodô... Os maior que falem... Sushi... Os maior que Yuri... Tese... Os maior que... Não tem, velho... Não tem como... Tá ligado? Vá... É... Niko tá aqui... Sushi... E aí, Monezy, vai guardar... Aí, você fala assim... Pô, Gal... Mas qual é o problema, então? O problema... É que essa Heroic... Ela é o Apoca... Enquanto a Heroic... Tiver o medo... De jogar certinho... Porque sabe que é ruim... Essa Heroic... Vai conquistar o mundo... Tá ligado? Ela vai classificar... No play-in... Jogando 2-0... Ela vai jogar de igual pra igual pra G2... Ela vai fazer bons resultados... Porque ela joga totalmente dentro... Do conceito do meta... Que é o meta... Que funciona... Tá ligado, velho? Os caras vão... Eles fazem certinho... Eles jogam assim... Eles guardam quando tem que guardar... Eles jogam junto quando tem que jogar... Eles valorizam quando tem que valorizar... Aí você fala... Pô, Gal... Mas... E a Cloud9? Eu já falei, velho... Que merda alguém tem na cabeça... Pra deixar Hobbit e Bumbla junto? Eu não sei... E essa G2? É o mesmo cara que tem merda na cabeça... Pra deixar Nexa e Ruxi junto... Tá ligado? E aí você fala assim... Velho... Como é que você vai chegar em algum lugar... Com Nexa e Ruxi junto? E Bumbla e Hobbit junto? Não tem o que fazer... Tá ligado? Você pode ter o Monezy... Você pode ter o Niko... Você vai sofrer... Tá ligado? Você pode ter o Axila... Você pode ter o Electronic... Você pode ter o Perfe... Que você vai sofrer... Tá ligado? É... E é o que o mundo inteiro... O mais tipo... Foda disso... É que é uma parada... Que o mundo inteiro fala... É meio... É meio tipo... Sei lá... Sabe? O cara tipo assim... Querer provar um ponto... É? Sei lá... Parece que é um cara... Que dá de pirra com a galera... Tá ligado? É isso, Apocão... Velho... Então... Isso daí, velho... Que é a história da geladeira... Entrando pela janela, Apocão... Serve pra todo mundo, velho... Não é só pra nós, velho... Quem tentar entrar com essa geladeira... Pela janela... Vai mamar... E aí você vai ver times... Que não é heróico... Que mais uma vez, velho... Eu duvido alguém do chat... Falar... Pô... Eu pago pau pra essa line... Pra esses jogadores de heróico... E olha o que os cara faz, velho... Ganharam da Astralis... Ganharam da Big... Estão jogando de igual pra igual com a G2... É, bota um in-game líder que, velho... Que tem o comando ali do time... Consegue comandar, né, velho... Bota um AWP e um cara novo no time... Tipo assim, eles montaram um time, velho... Pra ser isso, né... Pra ser um time competitivo... E, velho... Com certeza é um time que tá no meta, velho... Tá no meta, velho... Vai faltar uma coisa ou outra... É o que eu falei... Pra mim não é um time que vai chegar no playoff... Porque vai faltar uma coisa ou outra... Contra uma Vitality, né... Até contra uma G2... Provavelmente possa faltar em algum momento... Mas não é o caso agora, né... Mas... Mas tá ali... Eles tão ali... Competitivo... Competitiva, pô... Quando as coisas estiverem dando bom pra eles... Eles vão aproveitar, velho... É 6x5... Então você vê, velho... Não tem... Mano... Eu tô com a cabeça tranquila... Que não tem mistério, velho... Pra mim... Não tem mais... Tipo... Eu acho que... Eu tô em paz, tá ligado, velho? Tipo, você diz até no sentido de... Até no sentido de que, tipo... Beleza, um gênio faz a diferença... Um donto, um zayu, vai... Sei lá, um gênio faz a diferença... Mas que, tipo... Não é isso, né... Que vai transformar totalmente, velho... Não! Hum... Hum... O Monesia abriu... E o Nico tá lá junto com ele e já passou... Será que vai mirar o Teses? Nossa... Ainda conseguiu... E aí, Nicola? 4x4... E vamos pegar o Monesia aqui, ó... O Sushi... Nó, toma então... Pra ficar garoto aí... Esse garoto vai querer vazar da G2, viu? Esse garoto vai chegar um dia que ele vai falar... Ó, galera, é o seguinte... Não precisa ser tão inteligente... Vocês me deixaram com esses times aí... Toda hora eu tô querendo ir embora, velho! Ele tinha que estar na Spirit, velho... Já falei, velho... Imagina ele na Spirit, velho... O Shiro foi ligeiro e foi antes que ele, tá ligado? Toma... Toma... Que isso, Monesia... 16 barra 5, velho... Teses... Toma... Que isso, velho... Então tem... Tem tudo isso, velho... Ah, Gal, mas... Né, o chat falando... Ah, Gal, mas... Então, pô, é loucura... Falem e arte junto... Mano, não é loucura... Falem e arte junto, velho... A loucura é você querer jogar de um jeito fora do meta, tá ligado, velho? Sendo que você tá um pouco atrás no quesito de conseguir resultados que você espera, velho... Essa é a loucura, tá ligado, velho? Essa é a loucura, velho... Eu queria ver... Por... Porra, sei lá, velho... Por dois campeonatos, por seis meses, por um ciclo... O time da Fúria jogar dentro do meta, tá ligado, velho? Eu nunca vi os caras jogarem dentro do meta, velho... Eu queria ver por um ciclo, um ciclo, tá ligado? Vamos tentar um ciclo... Eu nunca vi, velho... A gente tem um pensamento, velho... Parecido, velho... Eu fiz um vídeo até, né... Meio... Meio forte ontem pro YouTube, cara... Que eu falei um pouco sobre isso, né... E o próprio cara na live falou assim... Cara, você teria um ano de paciência com a Fúria? Você teria um ano? Tipo, o torcedor viraria... O torcedor hoje em dia vai falar... Pô, já tive cinco, né... Que seria um ano, né... Mas pra mim tem dois pontos... Primeiro... Exatamente o que você falou... Demora... Eu vou citar uma... Você vai fazer uma analogia melhor... Você me ajuda que minha analogia aparece... Que eu não tô sendo desrespeitoso... Mas tipo assim... Primeiro, demora... Então, isso que você falou certíssimo... Demora... Não é uma parada que vai vir rápido... Certo? Principalmente quando você vai mudar estilos de jogadores... Certo? Segundo... Essa demora pode te fazer cair... De um level... Que... O próprio time não queira... Então, vamos lá... Exemplos... Porra... A seleção foi campeã... Jogando 2, 3, 5... Com cinco atacantes... E aí você fala... Mano, hoje não dá mais pra ter cinco atacantes... Se é a partir de agora... Você tem que jogar... Sei lá... No 4-4-2... E aí... Os próprios jogadores falam... Beleza... Vamos jogar esse 4-4-2... E aí tem dois pontos... O primeiro... Demora... E aí se em um mês não dá certo... E você já desistiu... Três meses não dá certo... E você já desistiu... Já era... Você já saiu do meta de novo... O segundo... Você vai pegar um atacante... E vai falar... A partir de agora... Tu tem que ser zagueiro... O cara fala... Eu vou... Eu vou me arriscar pelo time... Legal isso, Gal? Legal... O problema é que o cara é horrível do zagueiro... E aí... O ponto que chega é... Vamos continuar com cinco atacantes... E vamos tentar brigar por isso... Que é o que a gente chega... Tá ligado? Que é o que a gente pode chegar... E às vezes, velho... Nem sei se tá tão errado... Tá errado, né? Mas eu digo... Não sei se é uma decisão, sabe? Tipo... Sim... É duro, velho... É meio duro, tipo... Mas acho que dá pra entender, tá ligado? Essa decisão... Tipo... Pega uma flipside... Uma big... Olha a big aí... Pô... Vamos dar liberdade pros nossos players... Você fica horroroso... Porque você não tem característica... De ter jogadores com liberdade... Você tem que ser um puta time ruim... Mais tático pra caramba... Que vai chegar sempre num top 8, top 12... Você nunca vai ser top 1... Mas pelo menos... Você não vai ficar fora de Major... De Blast e de Katowice... Igual a big ficou... Então, tipo assim... É duro... Será que a big tá dando um passo... Pra daqui a sete meses escolher o fruto? A gente não sabe... Pode ser... Não sabe... Pode ser... Saca? Então, tipo... É... É uma paciência que talvez até os próprios jogadores não tenham... Tá ligado? É difícil... E é legal também, Apocão... Porque, por exemplo... Aí tem o cara do chat... Que eu concordo... O cara fala assim... Pô... Vocês estão bostejando... A G2... No ano passado... Ganhou 3, 4 campeonatos T-R-S... Eu tô com você, velho... Eu tô bostejando... Mas, porém... Qual campeonato... Vamos lá... Já que você é ligeiro... Qual campeonato a G2 ganhou? A G2 ganhou... Blast Premier World Final... Qual era a line-up da G2? Se você é ligeiro... A line-up da G2... Era... Nico Hunter... Ruxi Monezy... E JKS... É... Depois... Catowice... Catowice... Que eles ganharam... Qual era a line-up? Nico... A mesma... Hunter... É... Exatamente... Ruxi Monezy... E JKS... Aí... Qual foi o outro campeonato que eles ganharam... Que foi Colône? Novamente... A mesma line-up... Então... Se você quer melhorar essa line-up... Por que que você não tira a porra do Ruxi... E bota o Nexa? Você vai tirar o JKS... E botar o Nexa, velho... Então... Você fez... Já... Justamente... Já que eu tô bostejando... Você justamente... Refutou o que você tava falando... Porque eles jogando dentro do meta... Tinha sido campeão de tudo... E aí... Eles saem do meta... Pra ficar essa bosta... Mas tá tudo bem... Não... Refutado total... Exatamente... Porra... Exatamente... Então... Eles estavam com o time... Jogando e ganhando tudo... E aí... Eles pegam o time... E faz... E muda o bagulho, velho... Agora não vai jogar mais... JKS Ruxi... Vai jogar Ruxi e Nexa... Toma... É... Tá pegando... O... 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 O pequeno Monezi... Tá pegando o ar, apocão... É... Eu já... Mano... Eu acho que ele já tá ar total, velho... Tipo a Singal... Sei lá, mano... Não sei qual que é... Quem que comanda... Quem que faz... Também nem quero saber, velho... Né... Se são os jogadores... Que pediram... Né... Mas é muito estranho, cara... É uma mudança, velho... Muito... Muito dura... Essa mudança que é a G2-6... Exatamente pelo que você tá falando, velho... Você tá tipo um pouco fora do... Do rolê, né... Porque... Apesar do jogo ter outras... Outros... Habilidades... Aí vamos dizer assim... Me fugiu a palavra... Além do freg... Né... Além do seu impacto de ADR... Etc... O freg... O impacto do ADR... Faz parte do jogo, pô... Você tem que ter bons jogadores no seu time individualmente também, cara... Que isso, né... Se não você vai botar cinco trabalhadoras... Eu faço eu... Cinco a pouca... Eu vou trabalhar pra caramba... Eu vou me sorçar pra caramba... Mas eu não vou fazer um round em nenhum time do mundo... Então não é assim... Você tem que ter habilidade, né... Estamos falando de um esporte competitivo... Tem que ter talento, cara... E aí... Desculpa, cara... Você tá jogando uma parada meio... Muito fora do meta... Muito fora do meta... Tá na mão do Caísse... Nexa... 1x2... Tudo na mão do Tesis... Nossa... Ele vai varar... Meu Deus... Tudo na mão do Hunter agora... Que loucura... Caramba, foi corajoso, hein... Caraca, véi... Meu amigo, Tesis... Meu amigo... Toma... Toma... Caramba, véi... 8x6... Não, o Gai Sensei falou que o esforço vence o talento... Mas você tem que ter um pouquinho de talento... É isso que eu tô falando... Ah, ah... O esforço vence o talento quando você já tá... O Gai Sensei sabe disso... Quando você já tá... Próximo, tá ligado? Não é assim também, né? Hum... Quem é o Gai Sensei? É o treinador do Rock Lee! Hum... Mais um forçado aí da G2... Olha as condições de vitória, né? Porque você deu um X1, né? Mas aqui, beleza... Nossa... É, aqui tinha que forçar... Nossa, ainda deu HS no KYS... O Hulk se tá tentando... A bomba foi plantada... Aí, funcionou... 3x3, bomba plantada... Hum... Azedou... Azedou... Gal, você vê, cara... Era aquela primeira kill ali... É... 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 Óbvio que tem um pouco de meme... De brincadeira que faz parte... Mas assim... Tem uma galera que pede pro Taz jogar... Na G2... É... Então... Aí do coach jogar, tá ligado? Tipo assim... Porra, galera... Não pode ser que o manager... A gente tá vindo com o Nerds... Ficar sem time... Olha o Nerds aí... E não pode ser o cara, tá ligado? Nível Nele... 7... 7... 3... 9... 3... 10... 10... 8... Mas... Eu... Eu... Eu sinto... Que... Existe uma... 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 Desconexão... Atualmente, velho. Ah, Monesi. Eu já vou explicar o... Olha o Monesi. Caramba, o Monesi tentando. Olha aí, que isso. 2x3, dá pra se complicar. Tá girando já o Nerds. E aí, a G2 vai encontrar aí com mais 3 kills do Monesi. Vai encontrar aí o round. Tá jogando sozinho, né, velho? Tá jogando sozinho. Como você gosta de falar, um dia ele vai pegar as coisas e vai embora, velho. No meio do campeonato, ele vai, velho, dar kit, levantar, tirar o mouse dele. Olha lá, galera. Valeu, cara. Por exemplo, Apocão, ontem teve os jogos decisivos, né? Aí, beleza. Jogos decisivos vai, jogos decisivos vem. O Liminha e o BT estavam fazendo as entrevistas, gosta de entrevistas. E aí, eles foram entrevistar o time que ganhou. Que foi... Mano, eu acho que o pessoal da Ence, né? Que teve Ence 2x1 em cima da Demongos. Só que aí, o primeiro mapa tinha sido uma miragem, foi pra prorrogação. Que a Ence virou, tudo mais, a gente tava assistindo. A gente tava vendo. E aí, em algum momento, o Liminha tava falando, pô, a gente joga com a Demongos, né? A gente tem dificuldade e tal. Eu não tenho certeza se foi pro pessoal da Ence, velho. Eu tô tentando lembrar se foi o pessoal da Ence ou se foi qual outra entrevista que o Liminha pegou, velho. Mas aí, eles estavam perguntando, foi o pessoal da Ence? Foi, né? Foi o Hades ali, o Ditya, né? E aí, o Liminha perguntou assim, pô, vocês não têm dificuldade, né? Por que que você acha que a Fúria teve dificuldade com a Demongos e tudo mais? E aí, ele respondeu meio que assim, pô, eu não tenho como dizer, porque eu não vi esse jogo, tá ligado? Eu não vi esse jogo. E aí, Apocão, a gente hoje tá vivendo um mundo que o cara vai pra um campeonato, um time que nem a Demongos ganha da Fúria, você vai jogar com esse cara, você vai jogar no mesmo mapa e você não assistiu a partida, tá ligado? Isso, pra mim, é uma certa desconexão, tá ligado? Você não sabe o que tá acontecendo nos outros lugares, velho. Nossa, cara, eu não vi essa entrevista, é. Não, mas ele ganhou, ele ganhou, ele espancou e tudo mais, mas tá tudo bem, velho. Eu só tô falando que os caras não, hoje, velho, é raro um jogador assistir o que os outros estão fazendo, velho. O cara, ele tá concentrado em treinar, treinar, ver o que o time dele quer fazer, treinar, só que a vida no CS, no esporte, não é só isso, às vezes, velho. Você precisa dar uma olhada pro lado, velho. Nerds? É, então, ainda dá, tipo assim, né, não tenho nada com a Ence, né, não sou fã dessa nova... Olha aí, olha aí, Apocão, olha aí, Apocão. É isso, é um round que os caras cagam no Monesi e acabou, velho. Olha aí, velho. Olha aí, 10x7, velho. Por que não é fácil? Gostei. Então, aí não é querendo ser passando pano pra Ence, né? É, porque eu já tô com você, já acho zoado isso aí. Aí tem o rolê daquele jogador que, tipo, espera o que o analista, o que o coach vai falar as informações mais importantes, tá ligado? Tipo, ele não assiste em si, mas eu acho meio estranho mesmo, né? Você tá, tipo assim, num campeonato que, velho, você tá dentro do campeonato de boa ali na sua sala de treino, tá tendo jogo de que quem perder ali, né, joga contra você e você não tá vendo nada, assim, é estranho, velho. Pra mim é estranho, tá ligado? Mas eu posso tá fora do meta, eu posso tá louco, saca? Né, mas eu não acho que você tá louco não, velho. Eu só disse que o que pode diminuir essa loucura é o analista falar, ó... 10x7, o time da G2 veio com alguma coisinha aí, ó... Mas tá azedo, velho. Monezy, daqui a pouco, velho, se ele tomar um pique aí, daqui a pouco ele vai jogar a toalha, viu? Eu tô achando, eu tô achando isso. Daqui a pouco ele vai jogar a toalha, velho. Ele vai começar a fazer umas play ali de... Hum, foi o Ruxi. Nicola, Nicola, hein? Puxou a responsa dessa K, vai ter que... Vai ter que se virar, Nicola. É, 11x7, velho. 11x7. Os caras jogam... É muito bonito, Apocão, porque os caras jogam... Você vê, eles não dão, velho. Eles não dão um espacinho, tá ligado, velho? Eles tão jogando junto, um morre, o outro abre. Ninguém toma pique separado. Tipo, se você for ver o Monezy, ele ficou tentando caçar alguém pra dar um tiro de scout. Ele não teve esse tiro de... Ele teve um tiro de scout no cara pulando no bombe. E aí esse cara não pulou mais, tá ligado? É muito legal, velho. Para pra pensar que o Monezy tava com um scout e ele não conseguiu dar um tiro a Pocão. Mico. Beleza, Nicola pegou a first kill. Smoke cell fora do meta, viu, Apocão? Esse smoke cell aí... Mas acho que foi só pra tirar a bomba, porque eles nem entraram. É, então. Então talvez esteja... Esse smoke cell aí fora do meta, velho. E eu tô pela G2, velho. Eu gosto dos caras. Eu gosto... Pô, eu quero ver Nico e Monezy, a rapaziada brilhando e tal. Eu tô pela G2, velho. Eu tô pela G2, velho. Tempo de decisão pro guarda três armas. Porque a partir do momento que os caras entraram lá, ninguém tentou subir aquela escadinha e dar a olhada se alguém tá me dando vacilando. É, ninguém nem chegou perto. Ninguém chegou na lixeira e tentou varar uma smoke. Os três já correram junto e se posicionaram pra guardar essas três armas no melhor lugar possível, tá ligado? Então esse time da Heroic, quando a gente fala, pô, eles tão overperformando, eles tão chegando num lugar que talvez essa line-up a gente não imaginava que ia chegar, é por causa disso também, velho. Sim, sim, mano. Esse são todos os pequenos detalhes, velho. Ó, rapaziada, deu merda. Tese Sushi falou pros caras. Nós sobrou, tá ligado? Dois foi pra Strales, um foi pra Lix. Nós ficou aqui porque nós não tem onde ir. Ninguém fez proposta pra nós. O Nico Dozzi falou, eu tô sem time de novo. O KYC falou, mano, acredita em mim. E o Nerds virou e falou, mano, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Mas já que a gente se juntou, vamos jogar direitinho, vamos jogar direitinho. Que é o único jeito que nós temos, é a nossa única chance. E tá rolando, velho. E tá rolando. Toma. Eu tava nessa calma, velho. Eu fico imaginando essa reunião, tá ligado? Chegando. Hunter. Um didinho na smoke. Chegou agora, ó. Chegou mais um com ele ali pelo banco. 2x4. Se pirulitou. Talvez ele não consiga fugir mais, ó. É, já era, velho. E aqui é 11x9. 11x9. A G2 ainda tá tentando atravessar esse mar, velho. E? Nossa, ele ainda olhou pra flash, velho. Nossa senhora. Acho que ele achou que era smoke. Parecia que era uma smoke, não parecia? Veio com um barulhinho de smoke essa utilitária, velho. A corra, você quer mostrar a kill ali, velho. Eu acho que ele olhou achando que era smoke, velho. E é 11x9. É full, USP aí. Sem condição de vitória aí pra herói. Que apocão. O Hulk, velho. O Nico nem deixou o Hulk pegar a kill. Cara, ele não deu nem assistência, pô, cão. Ele não deu nem... O engraçado não foi nem que ele não pegou a kill, velho. Não deu nem assistência. O Hulk se falou, mano, o cara tá atrás da arma. Eu vi ele. Calma aí. O Nico já chegou e já varou, tá ligado? Calma aí. Meu caramba, velho. Me dá essa kill aí. Tá moscando, velho. Ah, esse jogo. Dá um tab aí, rapaziada. Olha aqui embaixo de nós, velho. Mano, se não fosse o Monezy, isso aqui já tinha ido pro espaço, velho. É. Com certeza. Com certeza. Isso aqui já tinha ido pro espaço. Vai guardar a K. O Kaique Fonsan já tava ali, né? Meio que tentando voltar pra dar esse suporte lá pro Nico Doce. É que o Nico Doce agora vai ter dificuldade, velho, pra guardar isso aí. Tá aí, ó. 11 a 10. O Taz comemora. Monezy dá tchau. Tá aí, velho. Tá aí. Ó lá, pediu pause. O sal aí. Os caras tão tranquilos, velho. Tá tranquilo. Mano, o que que eles vão fazer agora, tá ligado, velho? Eu acho que vai ser o feijãozinho com arroz, velho. É, fazer o feijão com arroz ali, velho. Ó lá. Vamos ver se tentar pegar o maquio. Eu não entendo, velho. Eu juro mesmo, velho. Eu não entendo, velho. O que? Pô, mano. Sério mesmo, pô. Você tá... Pô, sei lá, velho. Você tem o Nico. Você tem o Monezy. Você tá tomando esse enquadro da Heroic, velho. Tá rachando o bico, velho. Tá, tipo... Tem que se divertir jogando, apocão. Tem que se divertir. Mas, pô... Sei lá, velho. É, tipo assim, na hora do jogo, tá ligado? Você tem que tentar levar ao máximo, né? O que vai te fazer confortável. Mas, realmente, pra gente que tá de fora a venda, é porra, velho. Bora, Heroic 11. G2, 10. Pucão, larguei a sua G2, velho. Eu tô pela Heroic, velho. Ué, cara, mas a hora que nós chegamos perto, cara... Eu tô pela Heroic, velho. Pensando sério, eu tô... Eu tenho, velho... Tenho que tá pelos mais desafortunados, apocão. Não, mas tudo bem, tudo bem. Eu já tô tranquilo, tipo... Eu também gosto de Heroic, mas, porra, a hora que nós chegamos no 11x10, cara... Mas é aquilo, velho. Eu acredito no estilo de jogo da Heroic, velho. Então, eu tenho que torcer pro... Já que eu não sou muito fã de nenhum dos dois aí, velho... Eu vou torcer pro estilo de jogo aí que eu gosto mais, que é o da Heroic, velho. Matou torcendo pro Monesi matar bastante também. Tese Sky Sun, 3x4... Desistiu ali de fazer a Smoke lixeira, já tá recuando. A situação é dura. Olha a Smoke. 30 segundos. E ainda tem aí mais alguma coisinha, ó. Tem uma flashzinha. É um pouco isso. Você viu aqui as duas plays iniciais, velho? Fechou. Pegou a info, tirou a cara. Ele é... Ainda conseguiu, né? Uma killzinha. Uma posição de vantagem ali. Pegou uma kill. E agora tá tudo na mão do Hunter, já sem tempo. Não tem o que fazer. Vai tomar a pressão. É 12 Heroic. G210. Meu amigo. Map point pro time aí da Heroic, velho. Ai, 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 velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. GG o OT. 27 kills para o garoto Monezy não foi o suficiente, velho. 29. 28. Niko. Opa. Pode quebrar aqui, hein? Vai ficar os três nesse bom bebê aí, provavelmente. Pode quebrar. Calma que tem jogo, velho. É, agora, né? Temos aí, né? Os primeiros contatos iniciais foi com o Niko e Monezy, velho. Né? Todo respeito, velho. Não é todo mundo que vai ser um Niko e Monezy, claro. Mas é isso, velho. É um round que você, né? Tem os primeiros contatos com jogadores que tem uma efetividade normalmente legal, velho. Último round a gente teve Hooks e Nexa nesse primeiro contato. E o que aconteceu? Já ficou um 4x3 com os caras, velho. Vou te falar que aqui tá por essa kill do Niko, viu, Apocão? Se o Niko morrer... Ai. Não é que eles nunca vão pegar kill, né? Mas, tipo, é... Vamos, galera, vamos, galera. Os caras giraram, velho. Aproveita pra tirar as duas armas. Cara, não é questão nem de tirar duas armas pro cão. É melhor você pedir pra eles ganharem, porque isso aqui não tá tão ganho, não. Olha! Olhou! Radar! Já viu. E aí, a gente já sabe. Nossa, que isso, velho. Ainda deu ali o dano no Monesi. O Tass comemora. Se tiver pause, vai pausar. É GG ou é OT. Último round do tempo aí regulamentar, velho. Jogão! 30 kills para a Monesi. G2 aí, 11. Heroic. 12. 11 a 12. Ele é bom, velho. E Eternal Fire 13, Falcons 9 aí. Primeiro mapa, velho. Ó lá! Eternal Fire ganhou? Ganhou. Primeiro mapa foi... Ó lá, cara. Esse time de Eternal Fire tava falando aqui mais cedo, velho. Esse time de Eternal Fire é perigosíssimo, velho. Eu coloquei eles como a bold prediction de classificação desse grupo A, velho. Olha aí. Só que eu gostaria de ver Nave, Spirit e FaZe classificadas, velho. Porque seria um playoff top, velho. T4 lá na base. Comecinho aí, né? Descomecinho mais ou menos. Já foi um minuto de round. 24º round. Dá pra se complicar? Dá. O time da Heroic aí, né? Comprou ali o que dava pra comprar. Todo mundo dentro das 5-7 ou MP. Foda-se. Uma Eagle. Ainda tem, né? O Nikodos. Tá lá no Bombeá. Ainda tem as utilitárias. Talvez ele faça um smoke lá de cima pro sapão. É, já tá entrando todo mundo aqui. Já foi o Sushi. Nerds chegou. Parte 5. Aqui é OT. Aqui é OT. Já foi também o Nerds. Essa G2 é boa demais. Essa G2 é boa demais, velho. Tô falando. Cara, boa ela é, velho. O problema é que ela podia ser melhor, velho. Essa G2 é boa demais, velho. Só que depende de um jogo desse do Monete. E pra chegar no OT com os heróis. 12x12, tudo igual. Que incêndio, velho. Tá aí. Que incêndio. Tá aí, velho. Tá aí. Caramba. É doce, é doce. É doce, é doce. Vazou em Sunny na G2? É. É. Ajudaria, velho. Ajudaria com certeza. É muito louco, né? Assim, a herói que tem quatro caras positivos e um negativo, Apocão. E o jogo tá 12x12 com a G2, quatro caras negativos e um positivo. Ué. É foda, velho. O que é isso? Olha aí, Monesi. 32 kills. E vem a Ezequiel aqui bombear. O que se entrou na frente. Já foi mais duas kills pro Nico. Tiveram a chance, herói. Tiveram a chance. Não utilizaram ali, né? Os dois map points. Agora, azedou. Azedou. Abandonou a G2, né? Aí, cara. É. Legal. No 11x10, a hora que a G2 chegou, você trouxe essa G2 até o jogo. Aí, você largou ela e depois a galera vai ficar falando que foi porque você largou ela, velho. É, não teve. Não tem o que fazer, Apocão. Não tem o que fazer, velho. Monesi é bom, velho. Genial, Monesi, né? Genial, partida, velho. Olha. Mas é óbvio, não dá pra você contar com isso sempre, né? Por isso que essa G2 fica nesse... nessa luta. É, altos e baixos aqui, lembrando, né? Tá ganhando da Heroic, né? 13x12, Monesi tá ali concentrado. Segundo round. Ainda tem... Ainda tem coisa pra rolar, velho. Espace. Espace passou voando pela Molotov? Lá vai o Rux. Ó. Ó a dupla. Ó a dupla, cara. É complicado, cara. Minha dupla de lateral é Clebão e Fabão. Eles têm qualidade, mas não dá pra jogar os dois de lateral. Calma, Apocão. Caramba, velho. Olha o preju que o Teses deu, velho. Ele matou um, outro ficou com oito, outro ficou com três, velho. Caramba, velho. A play do cara foi boa, velho. Eu tô zoando. Foi só pra dar uma alegria aí na live. A play do cara foi boa. Mas sei lá, Gal. Algo me diz que se tivesse uns caras mais rataria, eles iam dar uma olhada, tá ligado, velho? É foda, velho. Pelo menos entrado, o cara ele passou pra direita ali, exatamente pra ver essa posição, velho. Pô, ele poderia ter ido um pouquinho, mas opa, deixa eu ver se o cara passou enquanto eu não tava mirando, né? Hum, Onesi, caramba. Com três de HP, velho. Já foi mais um pra ele. Trinta e quatro kills. Nerds. Nossa, Hunter, caranguejando. Vai ter que tentar aqui, velho. Aqui, com o dinheiro que eles têm, velho. Se não tentar, pode se arrepender, velho. Pô, tá com 4.100, sushi. É que o Niko... Pô, caramba, velho. Aí vocês estão muito no meta, viu, velho? E o Nexa, eles têm certeza que o Nexa tá zoado. Porque o Nexa era um dos dois que tava ali no esgoto, que tomou tiro pra caramba, velho. É, aqui é um excesso de zelo, né, velho? Tá tudo bem, velho. Um excesso de zelo, velho. É, eu prefiro, Apocão, o cara fazer isso e eu ficar meio que, tipo, pô, dava pra ir. Mas ele jogar segundo a metodologia, as regras dele, tá ligado? E ele se manter nisso, tá ligado, velho? Justo, né? É. Às vezes, pô, às vezes poder... Mas é melhor que ele não vá nessa pra não ir a maioria do que ele vá nessa e começa a lastrar, né? É melhor pecar pelo zelo do que pelo excesso, velho. Tá, presente, presente. 14 a 12, velho. Nikodos. Nikodos, olha aí, ó. Se você for ver, não sobrou tanta grana, tá ligado, ó? Dá uma olhada na grana da galera. Não sobrou tanta grana, velho. E aí eles vão conseguir, né, conseguiram trazer esse round aqui. Calma que eu tô achando que tem milagre aqui. Tem milagre, mano. Eu tô achando que tem milagre. Não, mano, não tem milagre, velho. Apocão, a herói que joga correto e ganhar este round é uma decisão, tá ligado? Você só perde esse round se você decidir perder esse round, velho. Ó lá. Você tem que decidir perder esse round, velho. Não dá pra um time que guardou no round passado perder esse 4x1, tá ligado? Porque uma coisa está linkada à outra, pô. Um time que guarda, que peca pelo excesso de zelo, não perde um 4x1, velho. Se não, é coisa de maluco. 14 G2, herói que 13. Não, a fúria perde. Mas aí, meu amigo, agora você vai dizer que a fúria peca por excesso de zelo, cara. Nerds. Não tem esse time brasileiro, velho, que perde por excesso de zelo, velho. Esse time ainda não apareceu, velho. Monesi. Cara, é... Devido a... Nas devidas proporções, né? É uma atuação histórica o que o Monesi tá fazendo disso aqui. Tipo assim, o cara tá ganhando um jogo, velho. Eu não vou dizer eu, tá, Gal? Então não leve isso como um suspeito, porque eu não faria. Se tivesse 4 gaulês na G2, vocês estariam ganhando esse jogo de 14 a 13, velho. Ah, provável, Apocão. Provável, né? Tá ligado, Gal? Você faria mais ou menos ali o que os caras tão fazendo, velho. É histórico o que o cara tá fazendo, velho. É um jogo de gold, velho. De simple, de zaiu. É aquele jogo que, velho, ele tomou uma decisão. E não importa o que os caras façam, velho. Ele decidiu ganhar, velho. Lembra o zaiu? Teve um momento da Vitality, não nessa line-up, que todo jogo era assim. Era 4 negativo, o zaiu positivo e os caras brigavam pra ganhar o jogo na prorrogação, velho. Que a gente falava que era classificação culposa. Os caras nem queriam ir pro playoff. O zaiu que queria. Que era o Misuta. É, RPK. Nossa, esse time era zaiu. Você falava, os caras nem querem ir pro playoff, velho. Só o zaiu quer. Ó lá. E tá lá, velho. É map point. Dois map point pro time da G2, velho. A gente viveu isso daí. Era época boa, velho. O cara pegou 3 kills nesse round de novo, tá ligado? Tipo, como quem não quer nada, velho. Boots, boots me on the side. Rapos, campos, boots me on the side. Vamos aqui. Boots me on the side. Noooins, guys. Ele é tão bom. F*** isso. É, o que o Rux, o próximo movimento do Rux é virar melhor amigo do Monezy. Mas será que dá, velho? Nico. Cara, eu acho que o Monezy já gosta bastante dele, viu? É, então. GG ou OT. 15x12... 15x13. A herói que aí precisa achar dois pontinhos. Enquanto a G2 aí tem dois map points, velho. Monezy. Ah, chega em 40 kills, vai. Mata os dois, então, velho. Não vai dar. É só o KY-San. AG2. Atravessou o mar da overpass aí, velho. Inacreditável, velho. Cara, a celesta do Monezy tá jogando muito, Gal. Tá jogando muito, velho. E o Nico ainda conseguiu. Pelo menos o Nico podia morrer, né? Porque o Nico ainda conseguiu ficar neutro ali, né? Se não, ia ser quatro negativo e o Monezy, velho. Tá aí, Monezy. E 39 bonecos para ele, velho. Olha. É God, velho. Que a gente é... É o tipo de diferencial desse jogo, né, velho. É o que você falou, Gal. Esse jogo poderia ter acabado muito longe do OT com a vitória da Heroic. Mas é o que eu falei. A G2, ela fica nessa briga de ser um top 5 do mundo. Porque ela tem, velho... Claro, tem outros jogadores. O Nico também tem jogos que vai jogar muito. Mas ela tem esse cara que vai fazer o diferencial, velho.